A Mistura Desse Paredão Ligado E aí, não presta, valeu de novo, quebrando minha promessa Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer a mão, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer a mão, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender A Mistura Desse Paredão Ligado Com meu copo de cachaça sempre tá errado O plano que eu tinha de te esquecer, acaba quando eu ligo pra você E aí, eu saio de mim, não presta, valeu de novo, quebrando minha promessa Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer a mão, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer a mão, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer a mão, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer a mão, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Música